A Unidade Básica de Saúde Ouro Verde é assistida por duas equipes de estratégia de saúde da família. Uma que cobre a região de Jardim de Alá, Jardim Glória, Vila Gastão Vieira e a outra que cobre o Ouro Verde. Essas duas equipes se juntaram e resolveram fazer este evento, que tem como tema a diabetes e a pressão arterial. E na ocasião nós estamos oferecendo serviços que visam monitorar os indicadores para esse tipo de problema. Esses eventos atraem a atenção dessas pessoas e dessa forma a gente consegue englobar nesses monitoramentos o número de pessoas ainda maior, além dos que vão até a Unidade Básica de Saúde corriqueiramente. E essas ocasiões elas visam fazer esse monitoramento e levar as pessoas para o posto de saúde, que é o foco maior, porque lá é onde a gente cria esse vínculo com a comunidade. Legenda Adriana Zanotto